E aqui começa mais um vlog. E o vlog de hoje é o culto ecumênico do meu esposo, que já se formou em farmácia. E eu estou aqui no santuário de Nossa Senhora de Fátima. Metade do coração. A outra metade do coração. A outra metade do coração. A outra metade do coração. Obrigado.